Primeira mão, hein? O Ralf acabou respondendo sobre a polêmica aí do Zé Neto Cristiano e do sertanejo universitário, o Ralf e do Cristian Ralf. Eu vou mostrar tudo isso pra vocês, roda a vinheta! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Milher Bento, vocês aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando aí do meu like aí, rapaz, vamos atingir 3 mil likes neste vídeo. Boa semana pra todo mundo, peguei sábado e domingo aí pra descansar, voltamos aí com os vídeos diários de segunda a sexta-feira, tem vídeo que sai mais de um dia, então se inscreve no canal aí pra você ser avisado, você tem que ativar o sininho lá, pra você ser avisado com sair vídeos novos aqui nesta semana, beleza? E segue a gente lá no Instagram também, que a gente tá soltando algumas notícias por lá também, tá bom? Bom, turma, vocês acompanharam aqui no canal TV, meu sertanejo, né, a saga da polêmica aí do Cristian Ralf. Tudo começou com o desabafo da dupla Zeneto-Cristiano, onde o Zeneto na sua última live, né, duas semanas atrás, onde ele utilizou um espaço ali da sua live, no metade do final da live, ele acabou utilizando o seu espaço pra fazer um desabafo sobre a dupla Cristian Ralf, que segundo ele, ele é muito fã, ele teve um momento muito desagradável. Qual que é um trechinho que o Zeneto falou pra vocês relembrar? Confere aí. Pra mim, Cristian Ralf, uma das melhores e maiores dupla sertanejas. Vamos cantar, vamos cantar. De uma qualidade sem igual. Mas, infelizmente, eu não sei se foi pelo dia, pelo momento, nós não tivemos uma experiência muito boa com eles. Então, se você estiver ouvindo, Cristian, se você estiver ouvindo, Ralf, saiba que aqui, ó, aqui, ó, Zeneto, Cristiano, João Bosco, Vinícius, João Bosco, Vinícius, por mais que nós somos universitários, que o pessoal junca universitário, mas você tá vendo aqui, ó, o tanto de moda que você quiser cantar, você sentar, eu, você, o Cristian e o Ralf, todas as modas que você cantar, eu canto junto, eu faço uma aposta com você. Então, é o seguinte, respeito, adoro vocês, amo vocês, amo a música de vocês, o Brasil ama vocês. Não sei se foi pelo dia, tá, não tô julgando por isso, mas eu espero um dia, um dia, poder conversar, poder sentar com vocês, conversar e conhecer vocês de um jeito melhor, porque a minha experiência... Tirar essa sensação ruim. Essa sensação ruim que eu tive. E aí, depois disso, o João Bosco e o Vinícius acabaram falando sobre isso, porque o João Bosco e o Vinícius estavam lá no dia da live lá, que o Zeneto acabou falando, entre outros artistas acabaram desabafando contra a dupla Cristian e Ralf. Mas os sertanejos universitários, os artistas universitários, não estavam criticando por conta do desabafo do Zeneto ali, em específico, porque ninguém sabe o que aconteceu com o Zeneto Cristiano junto com o Christian e Ralf. Após o desabafo do Zeneto, viralizou um vídeo onde o Christian e Ralf comentou sobre o sertanejo universitário, isso que acabou revoltando todos os artistas. Eu vou colocar um trechinho desse desabafo pra vocês lembrarem. Isso não é sertanejo, isso é um brega modernizado, um brega mais ou menos, entendeu, cara? É, tem muita gente falando que canta música sertanejo aí, que passou longe, né? Porque pra você assentar um ritmo, você tem que ter um nome, entendeu? O sertanejo, isso aí não é sertanejo. Então o que vai acontecer? É, inventa qualquer nome, porque você... Vai querer levar a gente pra fazer a chefe de sanfona. É. Entendeu? Que nem tá todo mundo fazendo. E fala que é sertanejo, eu não aguento isso mais, cara. Eu tô com nojo. Pois é, aí aconteceu toda essa polêmica, todo mundo tava esperando o Christian e Ralf se posicionar, se defender ou fazer uma nota. Eles aparecerem pra falar a visão deles, porém eles não apareceram no Instagram, não fizeram nota, né, pra assessoria. Eles não se posicionaram. Porém, tem um Twitter que é o oficial do Ralf. Chama Ralf Underline Ralf 13. Inclusive, eu entrei em contato com o número que estava na descrição e a pessoa acabou me respondendo que sim, é o Twitter oficial do Ralf. E o Ralf acabou respondendo a polêmica no dia 27, que eu vou mostrar pra vocês. Eu não fiz o vídeo antes porque eu acabei de receber essas informações aqui que o Ralf respondeu e eu tô trazendo em primeira mão, não saiu em nenhum lugar, tá? Então tá. Lá no Twitter, o Ralf, ele usa muito o Twitter, inclusive ele mostra a foto das suas filhas, dos seus netos, ele mostra ali que ele vai treinar, ele fala muito sobre política também. E ele acabou respondendo uma postagem da Valerinha Flor, uma fã aí de Christian Ralf, onde ela postou um vídeo do amigo Marcão Blognejo, que o Marcão ali tem a tatuagem do Christian Ralf, só pra você ter uma noção. E aí ele fez um vídeo ali, né, de brincadeira, cantando as músicas do Christian Ralf, defendendo o Christian Ralf e tudo mais. E aí o Ralf acabou respondendo. A Valerinha Flor colocou assim, Marcão Blognejo, você simplesmente representou todos os fãs de Christian Ralf. E aí o Ralf respondeu, Cara, vou te contar uma coisa, gosto de todos os artistas, sendo universitários ou não. Recebemos todo mundo no camarim, você é testemunha disso? Não estou entendendo nada. Somos todos profissionais universitários ou não. Isso aí foi às 10h48 da noite do dia 27. E aí ele continuou. O Laudemir acabou respondendo ele, Pois é, imagina eu que vivo de atender artistas, seja em estúdios ou shows. Todos são bem-vindos. Aí o Ralf respondeu, o Laudemir falando, É isso. Imagina, Laudemir, eu e o Christian não atendermos as pessoas? Agora, o que acontece lá fora? Não temos controle, pois estamos no camarim e concentrados para o show. Depois os fãs acabaram respondendo e ele comentou, Galera, depois dessas fofocas que eu nem estava sabendo, eu vou dormir até já. Isso foi na noite do dia 27, a polêmica aconteceu no dia 24. E aí algumas pessoas acabaram saindo em defesa ali do Ralf, né? Falando que foi totalmente desagradável essa polêmica e tudo mais. E ele acabou não respondendo. Inclusive essa fã acabou comentando. A Joanna Dark. Criaram uma situação totalmente desnecessária e ainda uma tremenda sacanagem expor uma situação que vocês nem tiveram conhecimento. A história que vocês têm é imensamente maior e o que prevalecerá será o talento, o profissionalismo e o respeito que vocês têm com todos que se aproximam de vocês. E aí outras pessoas acabaram respondendo que o Zené... Ó, esse daqui, ó. Hernani e Zenéto Cristiano querem levantar uma carreta que não conseguem puxar. Christian Ralf não tem obrigação nenhuma de estender tapete vermelho para ninguém, seja dentro de um camarim ou qualquer outro lugar. Digo mais. Já testemunhei o Hudson da dupla Edson e Hudson sair pulando igual criança do camarim depois de ter tido contato com a dupla. Christian e Ralf são os únicos e ninguém vai mudar isso. Outras pessoas acabaram respondendo também. E o que o Ralf falou, na minha humilde opinião, ele fala que dali, fora do camarim, ele não tem conhecimento. Na minha opinião, ele tem conhecimento sim, porque ele tem produtor, ele tem assessor que fica ali na porta, ele tem um segurança, pelo menos em todos os shows que eu fui, todos os artistas têm um assessor, todos os artistas têm um segurança, todos os artistas têm um produtor ali, que deixa ou não, ou pergunta para o artista se a pessoa pode entrar ou não, então se o Zé Neto bateu na porta do Christian e Ralf e eles não quiseram atender, não é porque eles não estavam sabendo o que estava acontecendo lá de fora, é porque ou eles não permitiram ou o produtor nem passou para eles, isso tudo bem, mas você acredita que o Zé Neto, que falam o que aconteceu em Patos de Minas, eu não sei o que aconteceu, foi falar Christian e Ralf e o produtor não foi falar para o Christian e Ralf que o Zé Neto queria falar com eles. Tem alguma coisa estranha aí? Então eu quero saber a opinião de vocês, trouxe aqui a informação dos dois lados, né? Eu tinha passado do Zé Neto, agora eu estou passando o lado do Christian e Ralf, mas eu fiquei feliz com a resposta do Ralf, que ele não tem nada contra o sertanejo universitário, pelo contrário, não é sertanejo universitário, o sertanejo universitário surgiu porque o sertanejo público era universitário, não tem nada de sertanejo universitário, o sertanejo continua sendo sertanejo. Eu fiquei muito feliz com a resposta dele ali, né? Mas eu queria que eles fizessem um vídeo, né? Para falar para a galera e tudo mais, acredito que ficaria melhor. E não no Twitter, que tem gente que nem sabe que o Ralf tem este Twitter. Comenta aí abaixo o que vocês acham, deixa o dedo no like, se inscreve no canal e... Tchau, obrigado apertando o botãozinho vermelho. Vamos! E aí 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 E aí